oi gente tudo bem com vocês eu sou a Silvana sejam todos bem-vindos ao canal valorizando a natureza neste vídeo quero mostrar pra vocês um pouco das plantas que tem aqui no meu quintal as frutíferas as plantas que a gente plantou as que já tinham aqui antes da gente não dá pra cá as plantas típicas aqui do cerrado espero que vocês gostem então gente esses aí são os morangos embaixo dessa flor que eu tava filmando a flor mas eu quero mostrar o morango agora aí tem outros morangos também olha aí ó tem bacia em vasos tem vários vasinhos de morango esparramado por todo canto aqui olha esses aí já estão produzindo esses aí é o que estão produzindo por último que foi o que eu plantei por último aí ó não dá os morango muito grande não mas é bem docinho é a qualidade e aí minhas mudinhas que eu plantei da semente comprei a semente de goiaba e de mamão goiaba calandês e mamão aí esses aí são minhas outras mudas tem de pimenta de guaco manjericão moringa e esse guaco eu vou plantar na seca muita gente usa para fazer remédio para bronquite asma e aí essa daí é uma fruta aqui do cerrado mesmo é a cagaita aí os frutinhos estão verdes mas quando madura fica bem amarelinho o suco é uma delícia aí a seringuela esse daí foi a gente que plantou não tem nenhuma folha só tem as frutinhas mesmo esse daí é o coquinho já tinha quando a gente mudou para cá também o povo bate com o martelo e come as geminhas que tem dentro o abacaxi e essa daí é a laranja campista esse daí foi plantado a partir da semente também aí agora ela já tá produzindo tem mais ou menos seis sete anos mas olha tá difícil de ver as laranjinhas porque elas estão verdinha pequenininha mas as laranjas campistas aqui na minha região fica bem docinha é uma das melhores que tem aqui essas daí são minhas mudas elas são germinadas da semente também tem de graviola, de pinha, de jaca, de abacate, de lixia, de romã tô esperando chover bastante para plantar essas mudas aí ó pitanga, abacate e de jabuticaba também aí as mudinhas de jabuticaba, de jabuticaba híbrida essas aí, essas aí não demoram muito para produzir e aí esse aqui é um pé de manga também é manga powder é da semente também já tá produzindo não faz muito tempo eu plantei ela tem uns três quatro anos máximo quatro e já tá produzindo e olha todo lugar tem umas manguinha lá aí esse daí é o pé de maçã maçã argentina nunca produziu bastante igual agora agora tá produzindo bastante ó tem maçã de todo tamanho grande pequena e ainda tem umas flores ainda ainda vai dar mais maçã ainda vai dar mais maçã esse daí é manga palmer esse daí é enxertado esse daí produz todo ano produz bastante esse daí é acerola tá florindo também ó já tem umas florzinhas a serola e esse daí já tinha quando a gente mudou para cá também é igual uma goiabinha pequenininha é o araçá e aí esse outro aí aqui o pessoal chama de grão de galo mas tem lugar que chama de espora de galo é uma fruta e esse daqui do cerrado também já tinha quando a gente mudou para cá também aí os passarem como tudo quando começa a madurar ele já começa a comer ó tem uma amarelinha aí a outra lá mesmo já tá picada e aí essa abóbora nasceu sozinha e caiu semente de outra abóbora que tinha aí um pé de abóbora antes aí tá tomando conta já do lugar ó é abóbora jacarézinha bem gostosa essas abóbora dá bastante ó tem bastante flor esse daí é um dos pés de amora que tem aqui esse foi que cresceu mais que tem outros né eu plantei mas esse daí esse daí cresceu primeiro ele tá produzindo já mas as amoras ainda tá verde quando elas maduras elas ficam pretinhas esse daí é o pé de laranja pera esse pé de laranja pera enxertada esse daí produz bastante tem vezes que tem flor laranja madura laranja verde esse aí pode dizer que produz o ano todo nunca falta limão sempre tem alguns limão esse outro aí também é um pé de limão esse daí é um limão cravo ou limão rosa cada região tem um nome diferente esse daí também tá produzindo essa muda é feita de alporquia e esse daí tá no vaso produzindo um vaso mas nem é grande inclusive a gente tem que mudar ele ó essa daí é um pé de banana que tem do lado da minha casa. Esse pé de banana é uma banana bem grande, bem docinha. Aqui chama de banana caturra. Tem lugar que chama de banana nanica. Aí cada região tem um nome. Dessa vez ele deu três de uma vez. Um caixa, dois caixas e o terceiro. Olha lá a minha casa. Ainda está sem terminar, mas tem o pé de banana aí do lado, para deixar mais bonito, né? Aí minhas suculentinhas. Eu vou colocá-las na bacia depois, fazer elas ficarem bonitinhas. Aí do lado é o galinheiro. Aí o galinheiro é dividido. Um lado tem esse galo branco e umas galinhas. E do outro lado é o galo vermelho e com outras galinhas. Olha, esse daí já é do outro lado. Separado assim, umas galinhas com galo e outras com outra, que dá a ver se os ovos saem tudo galado, né? Para quando colocar para chocar, vai sair bastante pintinho. Olha, esses aí são uns pintinhos de mais ou menos uns dois meses. Aí aqui eu vou mostrar para vocês uns pintinhos. Esses são bem novinhos. Esses foram chocados na chocadeira. Mas a gente coloca para chocar debaixo das galinhas também, né? Esses aí foram na chocadeira. Eles têm mais ou menos cinco dias. Bem novinhos. Começando agora criadinho. Olha, esse daí é o pé de piqui. É onde que debaixo dele fica todas as mudinhas. Que a gente gosta de sentar, ir debaixo, mexer com as mudas, conversar um pouco. Esse piqui é uma delícia. Para quem gosta, é uma fruta aqui do cerrado também. E aí ele já está florido. Olha como são lindas as flores de piqui. Esse daí é o pé de jabuticaba. Não é jabuticaba híbrida. Mas esses aí, os passarinhos não deixaram nada para a gente. Já comeram tudo. Então, gente, se vocês gostaram deste vídeo, se inscreve neste canal, compartilhe com seus amigos. Porque sempre que tiver alguma novidade que a gente plantar outras frutas ou que alguma outra frutífera estiver produzindo, eu vou mostrar para vocês também e dar as dicas de como a gente cultiva essas plantas aqui em casa. Ah, e não esquece de deixar o seu joinha também. Escreve aqui nos comentários também o que vocês acharam, se tem alguma planta dessas que vocês não conheciam ou que na sua região o nome é diferente. E me dê alguma sugestão de vídeos também. Então, tá bom. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!